A Record News, que está em multiplataforma, como você sabe, nós temos ouvido várias facetas da chamada reforma da Previdência Social, que é muito grande, tem muita coisa, e às vezes eu até me atrapalho. Então, aos poucos, a gente vai tomando conhecimento. Recentemente, nós colocamos aqui o presidente do clube militar para falar da reforma dos militares, da previdência dos militares. Como é que é essa reforma? Então, agora a gente vai ver o lado para a reforma dos parlamentares, especialmente deputados federais e senadores. Nós convidamos aqui o deputado federal, Kim Kataguiri, que é do Democrata de São Paulo e ele está aqui conosco. Deputado, obrigado aqui por atender o Jornal da Record News. Tudo bem, Heródoto, como vai? Tudo bem. Deputado, que tipo de mudanças podem ser propostas ou podem ser incentivadas para mudar a o sistema de aposentadoria de parlamentares do Congresso Nacional? Hoje, Heródoto, o texto que foi proposto pelo ministro Paulo Guedes, pelo governo, basicamente coloca os novos parlamentares, ou seja, aqueles que se elegerem a partir de 2022, no sistema normal de aposentadoria, no INSS, igual ao trabalhador comum, e aquele que falta até dois anos para se aposentar, pagaria um pedágio, digamos assim, trabalharia mais 30% do tempo que falta para se aposentar. Eu discuti com a Frente Parlamentar do Livre Mercado, do qual sou presidente, e a gente decidiu apresentar uma emenda para que todo parlamentar já seja obrigado a estar no INSS, se aposentar com 65 anos, e pagar o pedágio de 50%, como a proposta já prevê, para servidores públicos e para trabalhadores da iniciativa privada. Acho que não faz sentido a gente esperar essa mudança só para a próxima legislatura, só para os novos deputados. Acho que quem já é deputado, quem já é senador, tem que estar no mesmo sistema do trabalhador comum. Não tem por que ser diferente e acho até importante a gente dar o exemplo. Pode não ter grande, tem gente que fala que é populismo essa proposta, essa nossa emenda de fazer com que os deputados, os políticos tenham o mesmo sistema previdenciário que a população, porque o impacto fiscal não é muito grande, mas fato é que é importante a gente sinalizar, é importante a gente dar o exemplo, é importante a gente mostrar que a gente está começando pela casta de cima, porque sempre que o dinheiro, sempre que a Previdência dá prejuízo, sempre que o dinheiro não sai da Previdência, mas sai do bolso do pagador de impostos, quem paga é o mais pobre, porque no Brasil o imposto não é concentrado nem na renda e nem no patrimônio, é no consumo, proporcionalmente quem gasta mais do seu salário com arroz, com feijão, com chinelo, com roupa, é justamente o mais pobre, que não tem dinheiro para reinvestir o seu dinheiro. Então, justamente para promover essa justiça na Previdência, a ideia é que o sistema já seja igual para todos os parlamentares e que ele não tenha OPS. Deputado, eu posso entender então que a emenda que você explicou agora há pouco para a gente, ela vai ter que ser aprovada pelos atingidos, ou seja, pelos atuais deputados federais, pelos senadores. Você acha que isso passa? Eu acho que passa sim, viu, Heróto. Primeiro porque já começa com o apoio forte de 48 parlamentares da nossa frente e a gente tem trabalhado bastante, conversado com os outros parlamentares para aprovar e entra muito do constrangimento público. Um parlamentar que está lá votando contra a reforma da Previdência ou contra a nossa emenda e que mantém o sistema especial discursando em nome dos mais pobres, tem de ser exposto para o seu eleitorado que não está defendendo mais pobre coisa nenhuma, está defendendo os próprios privilégios. Praticamente todos os parlamentares contra a reforma previdenciária ou contra a nossa emenda recebem essa aposentadoria ou estão nesse plano de aposentadoria especial e dizem que estão, na verdade, protegendo os direitos mais pobres. Mas o estudo recente divulgado pela Folha de São Paulo mostrou que só 3% dos recursos da Previdência Social vai, de fato, para os mais pobres. O resto vai para classes mais privilegiadas, deputados, senadores, juízes, promotores, servidores públicos federais e por aí vai. Boa, deputada. E aqueles que já estão aí há algum tempo no Congresso Nacional? Há uma legislatura? Duas? Três? Como é que faz? Se o pessoal perde o seu direito? O que está aqui, não importa quantas legislaturas, se ainda não atingiu os requisitos para se aposentar, se ainda não está aposentado, perde o que contribuiu até agora. Não, não perde o que contribuiu até agora, mas conta a contribuição como se fosse para o INSS e não para o sistema especial de aposentadoria parlamentar. Acho justo no momento em que a gente exige da população um sacrifício coletivo, que é a reforma previdenciária, você ter o maior dos sacrifícios sendo feito iniciando pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Deputado, só para a gente entender, essa emenda, ela seria votada juntamente com o projeto apresentado pelo governo? Essa emenda, ela pode ser votada em vários momentos diferentes, né? Ela pode ser votada na comissão especial que analisa o projeto, né? Quando você vota uma proposta de emenda à Constituição, primeiro ela é encaminhada à CCJ, né? Que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vê se aquela proposta está de acordo com a nossa lei, está de acordo com a nossa Constituição ou não. Depois, a proposta de emenda à Constituição, não só a Previdência, mas todas as outras, são analisadas em uma comissão especial, ou seja, uma comissão que só existe para analisar aquele tema. Nessa comissão, todos os parlamentares membros da comissão, titulares ou suplentes, podem apresentar mudanças para o texto. Nesse momento, você pode ou conversar com o relator da matéria, que é aquele que decide qual texto vai ser votado da reforma, para que ele inclua no texto dele a sua ideia, ou você mesmo apresentar uma emenda para que, separadamente, seja votado pelos parlamentares da comissão. No plenário, ou seja, depois que já foi aprovado pela comissão especial e já foi aprovado pela CCJ, e vai para a apreciação dos 513 deputados, também você pode apresentar emenda para ser votada separadamente e você saber exatamente qual parlamentar está votando contra e a favor a proposta, o texto original do governo e contra e a favor a emenda apresentada pela nossa frente.